E aí, fica com ele aí mano, vem passando, vem passando, vem passando, traga, 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 cadê ele? Eu não sei mano, eu prendi ele aqui velho, acho que dá pra abrir a porta agora Eu não vi nada Ele tá onde? Não sei, a mão tá ali ó A Tudo que você está aqui você está aqui